É sempre o body Tuas curvas loucas, quero-me em pé dela És verdade, sim, sinto a forma de dançar É coisa em que o movimento corporal é o mar Não me faz assim, senão vai ser não, calma E ela me disse Ei, hoje você vai ser meu Se só na nossa ela já tá assim, assim Não me imagino o que ela mais vai querer de mim Sobe nesta Ai uê, 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 ai uê Ai uê, 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 ai uê Se por afinar, fico desse, também já me exagerou Não sei porquê estou aqui a reclamar, seria pecado dizer que já não quero Ela acha agressivo, malandro, maluco, esqueci tudo aquilo que estava a lutar Vou-se a maludar, por porque não sou o que mais me cansou, é que ela está voltando E ela me disse Hoje você vai ser eu Se só eu gostar, eu não vou falar assim, assim Não imagino o que o amor vai querer de mim Ai uê, uê, ai 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 uê Acho que vou ficar maluco, acho que já vou falar um som Ai uê, uê, ai 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 uê, A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL